Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um fato bem curioso que aconteceu comigo e com o Klaus, meu esposo Numa das últimas viagens que a gente fez Bem, o caso começa lá na minha infância, porque desde que eu sou pequena Toda vez que eu ia viajar, eu sempre ia reparando as placas da estrada E uma coisa que sempre me chamou a atenção pra qualquer lugar que a gente fosse Eram as placas dizendo assim Daqui a 500 metros, o melhor pão com linguiça da estrada Aí você andava mais um pouquinho, aí tinha um bar enorme, com aquela placa enorme Dizendo assim, o famoso pão com linguiça E daqui a um tempo você, no meio da estrada de novo Daqui a tantos metros, o melhor pão com linguiça do mundo Enfim, né? Numa estrada você encontra o melhor pão com linguiça do mundo Do planeta, do país, da estrada Você encontra o melhor pão com linguiça Então assim, eu nunca parei pra comer pão com linguiça Mas eu sempre vi todas essas placas, né? E aquilo foi ficando na minha cabeça Enfim, nada demais, né? Uma vez estávamos viajando, eu e meu esposo Eu não lembro nem pra onde a gente estava indo Foi numa das últimas viagens que a gente fez A gente estava indo na estrada E eu comentei isso com meu esposo Eu falei, poxa, desde pequena que eu vejo essas placas Tu viu? Daqui a tantos metros, o melhor pão com linguiça, né? O mais sensacional pão com linguiça Caramba, desde pequena eu observo essas placas Eu nunca comi um pão com linguiça na estrada? Você já comeu? Ele falou, não Ele falou, sabe que é uma coisa que eu também reparo desde a minha infância? Falei, caramba, então olha só O próximo que a gente vê, a gente vai parar Ok, dito e feito Nós paramos em algum ponto da estrada Que já vinha, né? Colocando na nossa mente que aquele ali era o melhor pão com linguiça daquela estrada Ok, paramos, sentamos Veio uma menina com uma fichinha, né? Pra anotar, uma garçonete E a gente pediu, né? Dois pães com linguiça, né? E um refrigerante Beleza, vamos comer pão com linguiça Famoso pão com linguiça Ok Não passou muito tempo, veio a menina Colocou a Coca-Cola E colocou um pão com linguiça, né? Um pra mim, um pro meu esposo Pratinho E um pão com linguiça, né? E aí a gente olhou aquele pão Era tipo um pão francês com uma linguiça Sabe? Pão com linguiça Mas é aí, assim Eu esperava, sabe? Um pão com linguiça Sabe? Eu esperava muito mais do que um pão com linguiça Você tá entendendo? Eu esperava, assim Algo absurdamente gostoso Não um pão com linguiça, né? Porque, assim É tanta placa na estrada O melhor pão com linguiça do mundo O melhor... Sabe? Você imagina que aquele pão com linguiça É uma coisa de outro mundo Você imagina que um pão com linguiça Que ele vai vir assim Não só com uma linguiça Deu pra entender? Sabe? E aí, assim Eu olhei pra cara do meu marido Eu falei assim É isso? Pão com linguiça? E aí ele olhou pra mim assim assustado E olhava pro prato dele Olhava pro meu Um pão? Com linguiça? E aí minha esposa Olhou pra cara da garçoreta assim Meio que assustado, né? Falou Ah, mas a gente pediu pão com linguiça E a menina olhou pra ele Sim, só isso, senhor Pão com linguiça Né? Porra Tá cego? Caralho Pão com linguiça Né? E aí ele... Não, sim Mas assim É só isso? Pão com linguiça? É, só isso E aí a menina ficou sem graça, né? Ué, mas não foi isso que o senhor pediu? O senhor pediu dois pães com linguiça Não é isso? Né? A menina tava assim meio Sabe? Sem noção, né? Meio... Caramba Será que é um casal de retardados, né? E a gente continuou fazendo ali o papel de casal retardado Porque assim Eu imaginava um pão recheado Sabe aquela linguiça Aquela coisa que você... Sabe anúncio, né? O melhor pão com linguiça do mundo Caraca, vai partir Sabe? Vai ter muita coisa além da linguiça Vai ter alguma coisa muito especial Né? Porque assim Pão com linguiça? Tem nada de especial nessa porra Né? E você passa a estrada inteira vendo aquela merda daquela placa Melhor pão com linguiça do mundo Melhor pão com linguiça do... Melhor pão com linguiça de onde? É um pão com uma linguiça Só isso Mas fazer o que nessa vida, né minha gente? O que eu recomendo é O bom e velho Mac O bom e velho fast food Ou então comida a comida Entendeu? Porque pão com linguiça É só isso mesmo Pão com linguiça Eu não sei você Mas eu esperava mais Entendeu? Eu não esperava somente um pão com linguiça É claro que era só um pão com linguiça As placas não são enganosas Né? Pão com linguiça O que que eles vendem? Pão com linguiça E o que que eles entregam? Um pão com linguiça Mas porra Eu queria alguma coisa a mais Do que um pão com linguiça Né? Porque assim Pra tanta propaganda Pra vir um pão com linguiça Não dá Não dá E vocês aí Tem alguma história aí? Tem alguma coisa que vocês Desejavam muito Né? Quando vão viajar Quando passam pela estrada Vem alguma coisa que chama atenção Desde muito tempo Passam anos com aquilo na cabeça E quando vem assim Aquela decepção Deixa aqui nos comentários Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando Nas redes sociais Ok? Um super beijo E até o próximo vídeo